E aí meu amigo, minha amiga, que é um profissional de limpeza, tudo bem com você? Olha, hoje eu vim aqui falar de um vídeo polêmico, hein? Um conteúdo polêmico, por quê? Nós vamos falar de perfis de clientes e para qual perfil de cliente um diarista recomenda você trabalhar. Quem aí não gasta um dia inteiro de trabalho suado, sofrido, e aí retorna na casa daquele cliente e parece que nunca apareceu lá. Quando ele volta na casa parece que é a primeira faxina que ele está fazendo porque as pessoas não mantêm a limpeza. E aí você gostaria que essas pessoas te valorizem mais, você gostaria que esse cliente colaborasse mais. Só que meu amigo, minha amiga, ele não vai colaborar com você por conta do perfil de cliente, tá bom? Então existem pessoas que valorizam a limpeza e existem pessoas que não valorizam a limpeza. Existem pessoas que enxergam a limpeza como um investimento e outras pessoas que não, ok? Então se você anda frustrado ou frustrada com os seus clientes, porque quando você chega parece que você nunca foi e é pilha de louça e é bagunça e é coisa jogada, nananana, você chega naquela tristeza, você já acorda desmotivada, você precisa trocar o seu perfil de cliente, ok? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Quer trocar o seu perfil de cliente e trabalhar em casa de pessoas que valorizam a limpeza? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te ajudar. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Esse profissionalizar é você atender as necessidades do seu cliente, entender o que ele mais gosta e entregar com confiança e com dedicação. Feito isso, você conquistou esse cliente. O que vai acontecer? Ele vai começar a te indicar para outras pessoas. Sem falar que utilizar o Instagram como uma ferramenta para você divulgar o seu trabalho é ótimo, né? Alcança muito mais pessoas e, inclusive, se você mostra no seu Instagram que é uma pessoa dedicada, você vai alcançar o público que investe em limpeza. Então, se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre como montar uma rede social para atrair mais clientes, assista já e aumente a sua renda divulgando mais o seu trabalho, ok? Então vamos lá, gente. Depois que a sua agenda começa a ficar mais movimentada a partir do momento que você se profissionaliza, tem vídeo no meu canal também, como se profissionalizar, como se apresentar. Assista todos esses vídeos que eu passei, gente, e vai montando o seu perfil de profissional. Porque é o seu perfil de profissional que falta no mercado. Um profissional pontual, um profissional de confiança, um profissional dedicado. E tudo isso, gente, vai agregar valor no seu trabalho. As pessoas vão começar a te indicar para outras pessoas e, com isso, a sua agenda vai começando a encher. E aí o que acontece? Conforme a sua agenda vai enchendo, você vai trocando o perfil de cliente. Você vai saindo daquelas casas onde a pessoa não valoriza o seu trabalho e vai migrando para aquelas casas onde as pessoas amam casa limpa e organizada. Tem gente que tem esse estilo de vida, de sempre querer estar numa casa limpa e organizada. Existem outras pessoas que não são adeptas desse estilo de vida. Entendeu? Então elas pagam ali uma diarista, deixa tudo para o dia da faxina, bagunça para o dia da faxina, passa a roupa para o dia da faxina. Entendeu? Então, assim, a pessoa não vê aquele ambiente sempre limpo e organizado, então ela não cuida. Então é esse perfil de cliente que você tem que sair da casa dele. Porque a faxina é mais sacrificante. A faxina é mais desgastante. A casa está mais suja porque as pessoas não respeitam o seu trabalho. Então o que você está fazendo ali, minha filha? Vai gerar demanda. Vai gerar demanda. Vai atender as necessidades dos seus clientes. Se profissionalize. Coloque na cabeça o profissional que você é e o tipo de trabalho que você tem que entregar. Porque você é uma profissional, você é empreendedora, você é uma empresa. A forma como você se apresenta é uma empresa. Então entenda isso e veste isso. Porque é isso que vai fazer você atrair mais clientes. Enquanto você pensar que é uma coitada, que é uma pessoa que faz faxina porque não sabe ler, escrever, porque não tem oportunidade na vida, etc. Tire isso da sua cabeça porque todo autônomo, ele é uma empresa. Todo autônomo, ele é um empresário. E o seu trabalho mostra o que é a sua empresa. Entendeu? Então o que as pessoas estão falando da sua empresa que é você? Elas precisam estar indicando o seu trabalho. E se elas não estão indicando, opa, alguma coisa está errada e é preciso rever o que você talvez não esteja entregando para o seu cliente. Que ele não está indicando o seu trabalho. Porque uma vez que você se profissionaliza e entende a necessidade do seu cliente e entrega, ele vai te indicar. Ele vai espalhar para todo mundo o seu nome. Ok? Por isso que é tão valioso isso, gente. Você entender as necessidades do cliente e entregar. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer faxina, era 150 linha diária. Uma faxina relativamente barata para Florianópolis. Então assim, o perfil que não curte limpeza me contratava. Aí eu chegava lá, aquela faxina lascada. A casa virada no pandemônio. E bicho para cá, e bicho para lá, e para cima e para baixo. Muitos pelos, muitos brinquedos. Aquela confusão e aquela luta para conseguir terminar a faxina em 8 horas e entregar mais ou menos. Porque as pessoas não cultuavam a limpeza e a organização. Não fazia parte da cultura a casa estar limpa e organizada. Então essas faxinas, gente, eram bem sacrificantes. Só que eu vesti a camisa do profissional de limpeza. Eu nunca permiti que uma pessoa, por exemplo, denegrisse a minha imagem como um relis faxineiro. Eu sempre me vi e continuo me vendo como um profissional de limpeza. E é isso que eu entrego no meu trabalho. Então eu comecei a ser indicado pelos meus clientes. E a minha agenda começou a encher. Porque conforme a agenda enchia, eu ia aumentando o valor da minha faxina para os próximos clientes. Com isso eu fui saindo de 150 para 200, para 250, até chegar em uma faxina de 300 reais. E sabe o que aconteceu, gente, conforme eu fui aumentando o preço? Ah, Humberto, você foi do mais pobre para o mais rico. Era um conceito que eu também pensava. Que conforme eu fosse subindo o preço da faxina, eu ia trabalhar na casa de pessoas mais ricas e mais milionárias. E não, não é. Porque o rico, ou milionário, ele não contrata diarista. Porque ele já tem empregada doméstica. Ele tem cozinheira, ele tem empregada doméstica, ele tem motorista. Para que ele vai contratar diarista? Então quem começou a me contratar? O pessoal da classe B, que ama limpeza. Ou seja, eles vão contratar uma pessoa que vai entregar aquilo que eles esperam. E eles não querem saber o preço. Eles querem saber o que a pessoa vai entregar. Se a pessoa vai atender a necessidade dele, esse cliente, ele vai pagar. E aí quando você entrar na casa dele, vai estar tudo limpo e organizado. Porque é uma pessoa que gosta de limpeza. E foi isso que aconteceu comigo. Quando a minha faxina estava 200, 250, que eu fui entrando na casa desses novos clientes, a 250, eu falei, opa, opa, estou notando alguma coisa diferente aqui. Pô, cadê aquela bagunça? Cadê aquela pinha abarrotada de louça? Cadê aquela zona? Gente, cadê aquele box imundo de limo? Pô, cadê aquela cozinha grossa de gordura? Gente, esse perfil de cliente mais limpo e mais organizado, ele paga pela sua faxina. Aquele lá do 150, ele não me contratou mais. Por quê? Porque ele não vê a limpeza como investimento. Então passou de 150, ele não vai pagar nem um real a mais. Por isso que esse seu cliente que você está aí, ó, se lascando, ele não vai aumentar nunca o preço da sua faxina. Mas nunca. É você que tem que sair e trocar o perfil de cliente. E foi isso que eu comecei a perceber. Eu comecei a entrar em casas que eu ficava preocupado. Eu chegava na casa da pessoa e falava Gente, cadê a sujeira da casa dessa pessoa? Eu não estou conseguindo enxergar a sujeira. Eu tinha que pedir para o cliente falar Ei, assim, o que mais está te incomodando aqui na sua casa, né? Onde que está a sujeira? O que mais está te incomodando? O que você está vendo de sujeira aqui? Que eu ficava preocupado. Eu chegava na casa das pessoas, a casa estava limpa, né? Gente, esse perfil de cliente, a faxina é bem menos desgastante. Por quê? É um cliente que ele gosta mais de detalhes, né? Ele não vai esperar a casa dele sujar para contratar uma diarista. Ele não vai esperar a casa dele atingir um nível caótico de sujeira para contratar um diarista. Ele sempre vai manter a casa dele limpa e organizada. E a partir do momento que você faxina a casa dessa pessoa, você vira as costas, ele vai manter essa casa limpa o máximo que ele puder. E é na casa dessas pessoas que você tem que estar trabalhando. Se você é profissional, compromissário, pontual, entrega o que o seu cliente está esperando, é de confiança, é na casa dessas pessoas que você tem que estar trabalhando. Você tem que sair desse perfil de cliente que não investe em limpeza, que está te contratando porque a faxina é barata, e ir para esse cliente que investe em limpeza e está te contratando pelo profissional que você é e não pelo preço da sua faxina. Entendeu? Então assim, troque o seu perfil de cliente e vai trabalhar para aquele cliente que investe em limpeza. E quando você volta, a casa parece que está limpa. Eu tenho clientes mensais, gente, mensais. Eu vou uma vez por mês e quando eu chego lá, o apartamento está impecável. A pessoa mantém a limpeza. Já teve clientes que eu trabalhei semanal que eu não conseguia dar conta de tanta bagunça. Lá quando a minha faxina era 150. Compreenderam? Quer trocar o perfil de cliente? Se profissionaliza. Quer se profissionalizar? Continue seguindo, acompanhando, assistindo as dicas e técnicas de um diarista. Porque eu quero que você seja uma diarista de sucesso também e pare de sofrer na casa de pessoas que não te valem. Bom, então olha só. Beijo no seu coração. Se ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui em inscrever-se, comente o que você achou desse vídeo, curte e compartilha, gente, com todas as dicas que você conhece. Tá bom? Beijo no coração, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.